Macaco come banana, coelho come cenoura, carralo come purina Quem tá acabando com o pobre é o preço da gasolina E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carralo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhando Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até janei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero Um logo tô quem falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carralo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carralo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei o zero O louco tô quem falou E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Eu não quero nem saber quem morreu Eu quero é a viúva Vamos fazer uma selfie, postar no Instagram A farra tá bombando, só acaba de manhã Eu já paguei a conta sem limite pra gastar Pode chegar, mulherada, porque hoje é open bar Atenção, mulherada, pode vir que a conta é por conta do vaqueiro Chego na vaquejada, bolso cheio de dinheiro Chega mais em mulherada, a farra do vaqueiro Cartão ilimitado, dinheiro pra gastar O uísque e Red Bull, hoje não pode faltar Chego na vaquejada, bolso cheio de dinheiro Chega mais em mulherada, a farra do vaqueiro Cartão ilimitado, dinheiro pra gastar O uísque e Red Bull, hoje não pode faltar Vamos fazer uma selfie, postar no Instagram A farra tá bombando, só acaba de manhã Eu já paguei a conta sem limite pra gastar Pode chegar, mulherada, porque hoje é open bar Vamos fazer uma selfie, postar no Instagram A farra tá bombando, só acaba de manhã Eu já paguei a conta sem limite pra gastar Pode chegar, mulherada, porque hoje é open bar Só queria mais um pouco desse sentimento louco De madrugada pra fazer de novo Se isso for verdade, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele Minha mão congela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que está com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Sei que está com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Sei que está com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for verdade, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele Minha mão congela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que está com ele Pra manter as aparências Mas das suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Sei que está com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Sei que está com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você E essa é nossa, se quer me ter de volta Vai ter que entrar na fila Desculpe aí Já me falaram que o amor é cego Me fez de bobo, parecia eterno Eu fiz de tudo pra te ter de volta Mas você sempre me batia a porta Eu vou seguir minha vida Seja o que Deus quiser O que não falta nesse mundo é cachaça e mulher Olha o mundo da volta Mas ainda vou te encontrar Chorando, arrependida, me pedindo pra voltar Eu vou seguir minha vida Seja o que Deus quiser O que não falta nesse mundo é cachaça e mulher Olha o mundo da volta Mas ainda vou te encontrar Chorando, arrependida, me pedindo pra voltar Vai ter que entrar na fila, daqui é sua senha Olha só que sorte, é 360 Se quer me ter de volta, cê vai ter que me esperar Já são mais de 300, ocupando seu lugar Vai ter que entrar na fila, daqui é sua senha Olha só que sorte, é 360 Se quer me ter de volta, cê vai ter que me esperar Já são mais de 300, ocupando seu lugar E essa é nossa, viu? Chama Paulo Sáenz Já me falaram que o amor é cego Me fez de bobo, parecia eterno Eu fiz de tudo pra te ter de volta Mas você sempre me batia a porta Eu vou seguir minha vida, seja o que Deus quiser O que não falta nesse mundo é cachaça e mulher Olha o mundo da volta, ainda vou te encontrar Chorando arrependida, me pedindo pra voltar Eu vou seguir minha vida, seja o que Deus quiser O que não falta nesse mundo é cachaça e mulher Olha o mundo da volta, ainda vou te encontrar Chorando arrependida, me pedindo pra voltar Vai ter que entrar na fila, daqui é sua senha Olha só que sorte, é 360 Se quer me ter de volta, cê vai ter que me esperar Já são mais de 300, ocupando seu lugar Vai ter que entrar na fila, daqui é sua senha Olha só que sorte, é 360 Se quer me ter de volta, cê vai ter que me esperar Já são mais de 300, ocupando seu lugar Na segunda você me tem, na terça você me esnoba Na quarta eu te procuro, na quinta você me consola Na sexta nós ficamos juntos, no sábado você me ignora No domingo eu já tô em outra, porque eu não sou homem de levar fora Chame! As que comandam vão no tra... Meu parceiro Marcelo Magero aqui, o homem do paredão, o homem do camaro Construtor do Ziloteamense, chama velho! Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, torneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão no tra... As que comandam vão no tra... As que comandam vão no tra... Trato, 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 chamo Paredão zangado, grave tá batendo Medio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Trato, 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 trato Os que comandam vão no trato, trato, trato Trato, 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 trato As que comandam vão no trato, trato Aumenta, aumenta Trato, 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 trato As que comandam vão no trato, trato, trato Trato, 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 trato As que comandam vão no trato, trato, trato Chama O sax, é tipo, é rogão Pega a metralhadora Minha mãe quando eu morrer me enterra em tapicuru A mortalha eu quero branco, o caixão eu quero azul Do lado esquerdo do peito, coloca uma manga verde e uma garrafa de pedu Chama! Hoje é pau, cachaça e gaia Quem não aguentar, que saia Chama! Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for chama pé de ouro Ela gosta muito de viagem, pode catequilo à igreja Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil que vê que sozinha, ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não vai sozinha, porque toda loira tem sua morena E fazer delas namoradas, isso todo mundo quer Manda, passa, outro dia que a frase do dia é Amiga, vai, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você Amiga, vai, vai Só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você Vai, vai Amiga, só presta solteira Se roda a carga tem retorno, isso Vai Quero nem saber quem morreu Eu quero é a novinha Mas ela gosta muito de viagem Pode catequilar e breja Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil que vê que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não vai sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer delas namoradas Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive elas Amiga, amiga Amiga, vai Vem minha amiga Só presta solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe as loucuras, mas vive elas com você Bota a guitarrinha pra chorar Isaac, guita Se emprega, moleque Vai Amiga Esse governo de dia Uma de dia falta água De noite falta luz Se em Tobias Barreto Não tiver uns vinte corno Só se for milagre de Jesus Chama Vai Meu parceiro Alisson Cisneiro Esse é moral Obrigado, meu irmão Tamo junto e misturado Eu vou convocar Nas novinhas Vem Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Me mata gostosinho Me mata gostosinho Me mata gostosinho É o beat, o grave E o pandeiro Vai Devagarinho Senta Vai Desce na linha Com a mão do joelhinho Devagarinho 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 Desce na linha Que o clima tá gostosinho Vai Vai Machuca Senta Oi Eu disse Desce na linha Com a mão no joelhinho Devagarinho Vai Oi Eu disse Desce na linha Que o clima tá gostosinho Ei, Mônus Santos Aí, cara É pressão, meu velho Chama Quero nem saber Eu vou convocar As novinhas Vem Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro Vai devagarinho Devagarinho Chama Eu disse Desce novinha Que o clima tá gostosinho Devagarinho Devagarinho Ronald Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho 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 Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho 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 Desce novinha Que o clima tá gostosinho Minha amiga Helica Obrigado por tudo Tamo junto e misturado Chame Mulher bonita é igual a mulher feia Só que a feia é feia Chama, velho E é pois, poitiva Sente aqui, sente aqui Colinho de painho Sente aqui, sente aqui Colinho de painho Sente aqui, sente aqui Colinho de painho Sente aqui, sente aqui No colinho do Paulinho Vai! Vem, vem, vem Já separei a nota de 100 Recebei o camarada Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Chamei o Ronaldo, chamei o Isaac Convidei para zoar Separei o meu chamom e o litro de ou de pá Já separei a nota de 100 Recebei o camarada Escolhi o carro que eu vou sair Saí de Amarok Falei com o Santana, falei com o Júnior Convidei para zoar Separei o Red Bull e o litro de ou de pá Sente aqui, sente aqui Colinho de painho Sente aqui, sente aqui Colinho de pai Sente aqui, sente aqui No colinho de painho Sente aqui, sente aqui No colinho de painho Já separei a nota de 100, reservei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair, eu vou sair de Amarok Falei com o Isaac, falei com o Ronaldo, convidei para zoar Separei o meu xandom e o litro de ouro de pá Já separei a nota de 100, reservei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair, eu vou sair de Amarok Falei com o Júnior, falei com o Santana, convidei para zoar Separei o meu xandom e o litro de ouro de pá Senta aqui, senta aqui, no colinho de painho No colinho do Paulinho, senta aqui, senta aqui, venha, vai no colinho, senta aqui, senta aqui No colinho do Paulinho, senta aqui, senta aqui, no colinho de painho, senta aqui, senta aqui No colinho de painho gostosa, vai! É Paulo Santos na pressão, oi, vai! Pense no solo ensafado, é de pesados Manhã disse, pô, deixar de raparigar e beber, eu peguei e falei era, só deixa no dia que eu morri Porque mulher bonita e cachaça, eu não mandei ninguém fazer, vamos embora! Você sabe que eu não vivo sem você, pontos dias, quantas horas pra te ter, não consigo te tirar do pensamento Te desejo em todo lugar que vou, no trabalho, na balada ou no amor, minha mente vai findar enlouquecendo Eu quero ter você, quero te dar, você me traz contentamento Bracinho lá em cima! Não me deixe não, não me deixe não, cachaça, eu sem você, eu não sou nada não Não me deixe não, não me deixe não, quando eu pego você, me sinto o resto de safadão Vai, vai! Só que é Paulo Santos, meu ré! Pense na boqueca, chama! Mas você sabe que eu não vivo sem você, pontos dias, quantas horas pra te ter, não consigo te tirar do pensamento Te desejo em todo lugar que vou, no trabalho, na balada ou no amor, minha mente vai findar enlouquecendo Eu quero ter você, quero te dar, você me traz contentamento Não me deixe não, não me deixe não, cachaça, eu sem você, eu não sou nada não Não me deixe não, não me deixe não, quando eu pego você, me sinto o resto de safadão Não sou nada não, não me deixe não, cachaça, eu sem você, eu sem você, eu não sei, eu não sei, eu não sei Quando eu pego você, me sinto o resto de safadão A demora é tomar uma Vai, Paulo Santos! Segundo, vai! Rancadante, manda boi! Falando em saudades De novo eu acordei pensando em você Como é? Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual E eu vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Valeu Paulo Santos, obrigado pela oportunidade parceiro, valeu irmão Agora as nega vem, agora as nega quer Só que agora tô escolhendo, não pego qualquer mulher Agora tô de camaro, agora sou gostosão Mas quando eu andava a pé, que menino sem feição Quando eu andava a pé, não pegava ninguém não Eu andava tão quebrado, que andava sem feição Mas eu fiz uma pezinha, acertei na mega cena Tô pegando só a elite, acabou esses meus problemas Agora as nega vem, agora as nega quer Só que agora tô escolhendo, não pego qualquer mulher Agora tô de camaro, agora sou gostosão Mas quando eu andava a pé, que menino sem feição Dona as nega vem, dona as nega quer Só que agora tô escolhendo, não pego qualquer mulher Agora tô de camaro, agora sou gostosão Mas quando eu andava a pé, que menino sem feição Quero ver quem é que não fica bonito dentro de um camaro É pressão, pai Mas quando eu andava a pé, não pegava ninguém não Eu andava tão quebrado, que andava sem feição Mas eu fiz uma pezinha, acertei na mega cena Tô pegando só a elite, acabou esses meus problemas Agora as nega vem, dona as nega quer Só que agora tô escolhendo, não pego qualquer mulher Agora tô de camaro, agora sou gostosão Mas quando eu andava a pé, que menino sem feição Agora as nega vem, dona as nega quer Só que agora tô escolhendo, não pego qualquer mulher Agora tô de camaro, agora sou gostosão Mas quando eu andava a pé, que menino sem feição Fui comprar um carro velho Pensando que era vantagem E na primeira viagem No meio do caminho quebrou Estourou o amortecedor A bobina ficou quente Carro velho e mulher ruim Tira o sossego da gente Chama! 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 Bora bebê Vou não Não posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora bebê Vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Fia do crânio Bora tomar uma Bora fazer a gata Bora fazer a vida Bora macaxeira Bora meu peixinho Eu vou marcar o som Tamo junto misturado Meu velho Meu amigo Um conselho eu vou te dar Não case não, viu? Não case não, viu? Antes eu vivia na balada Agora é só confusão, viu? Por quê? Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rasteado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rasteado 100% vigiado É verdade Bora bebê Não vou não Posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora bebê Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê Não, não posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora bebê Não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão É verdade Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Meu amigo Um conselho eu vou te dar Não case não, viu? Não case não, viu? Antes eu vivia na balada Agora é só confusão É Paulo Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rasteado 100% dominado Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rasteado 100% vigiado Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela não deixa eu sair nem no portão Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo mais, quem não quer mais sou eu Você me ligava na segunda-feira No final de semana, e dava uma rasteira Chama, mas como diz o ditado Quem briga com fogo, um dia sai queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na farra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na farra, tô solteiro Você em casa, só chupando o dedo Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo mais, quem não quer mais sou eu Você me ligava na segunda-feira No final de semana, e dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem briga com fogo, um dia sai queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Vai, mas choro Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na farra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na farra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na farra, tô solteiro Você em casa, só chupando o dedo Tô na farra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Fica aí em casa, chupando o dedo Pra tu aprender, viz É muito amor pra um coração só Ouça a frente Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha As suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil todo mundo falar Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil todo mundo falar Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu deixo você ir só pra te ver voltando Vou vender meu coração e comprar um fígado Só assim eu bebo mais e sofro menos Chame! Eu abro os meus olhos e vejo nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem em pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois E ele e suas mensagens todas do meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar os teus olhos a verdade Falta foi sinceridade e entreguei por inteiro E você pela metade vou passar uma borracha Nas venhas da nossa história e apaga com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem Além de um copo cheio eu quero Terminar a noite como alguém Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem O café lá em casa Bom champanhe Só nós dois e mais ninguém Por não conseguir enxergar os teus olhos a verdade Falta foi sinceridade e entreguei por inteiro E você pela metade vou passar uma borracha Nas venhas da nossa história e apaga com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem Além de um copo cheio eu quero Terminar a noite como alguém Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem Com a bela em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem Além de um copo cheio eu quero Terminar a noite como alguém Vem pro meu lado e vem Que hoje vem, vem meu bem Com a bela em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem, vem meu bem Eu tenho bom demais, moço Sá, senhor Super ótica Minha amiga Valéria e Paulo Que um abraço Tamo junto Oi Vem pro meu lado Você sabe muito bem Que nem tudo que é bom É certo Você sabe muito bem Que o meu coração só quer Você por perto Tô cansado desse jogo Não brinca comigo Tô magoado, machucado Tô muito ferido Coração arrependido Por te conhecer Mas dessa vida Ninguém sabe o dia de amanhã Quem sabe qualquer hora Os dessas tu virá minha fã E pagar a pau pra mim E aí você vai ver Como é ruim sofrer E vai me procurar Vai ter de meu perdão E vai querer voltar Eu não vou te aceitar Vou te mandar embora Vou fechar as portas Do meu coração Vai comer na minha mão Tô cansado desse jogo Não brinca comigo Tô magoado, machucado Tô muito ferido Coração arrependido Por te conhecer Mas dessa vida Ninguém sabe o dia de amanhã Quem sabe qualquer hora Os dessas tu virá minha fã E pagar a pau pra mim E aí você vai ver Como é ruim sofrer E vai me procurar Vai ter de meu perdão E vai querer voltar Eu não vou te aceitar Vou te mandar embora Vou fechar as portas Vou fechar as portas Do meu coração Vai comer na minha mão E aí você vai ver Como é ruim sofrer E vai me procurar Vai ter de meu perdão E vai querer voltar Eu não vou te aceitar Vou te mandar embora Vou fechar as portas Conheci Conheci alguém Com o telefone Como se fosse minha primeira vez Quero me declarar pra ela Dizer o que eu estou sentindo Mas quando chego perto dela Fico trêmulo, descompasso, coração Falo ou não falo Digo ou não digo Será que ela vai me entender Quando me olha Fico confuso Se me encarar sem maldade Pra perder sua amizade Eu prefiro ficar mudo Pode ser também Que eu esteja vacilando E ela pode estar pensando Esse cara é um bobo O tempo vai me mostrar Seu lado com os seus defeitos E mesmo havendo diferença Te quero do mesmo jeito Calma! Me convida pra sair Como se eu fosse seu melhor amigo Fico louco ao telefone Como se fosse minha primeira vez Quero me declarar pra ela Dizer o que eu estou sentindo Mas quando chego perto dela Fico trêmulo, descompasso, coração Falo ou não falo Digo ou não digo Será que ela vai me entender Quando me olha Fico confuso Se me encarar sem maldade Pra perder sua amizade Eu prefiro ficar mudo Pode ser também Que eu esteja vacilando E ela pode estar pensando Esse cara é um bobo O tempo vai me mostrar Seu lado com os seus defeitos E mesmo havendo diferença Te quero do mesmo jeito Tchau! 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 Tchau!